Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta aqui no GTA V pessoal E hoje a gente tamo com a equipe de BAEP aí, como vocês podem ver Skin feita pelo Tenente Almeida, beleza? O perfil dele vai tá aí na descrição do vídeo pra quem quiser fazer compras Aquele casquete ali é do Maurício, beleza pessoal? Algumas skins ficam assim meio abugadas mesmo Porque tem sempre que tá ajeitando pelo trainer Mas as skins tão muito bonitas, beleza? Então hoje a gente vai tá trabalhando aí com BAEP Vamos fazer uma incursão ali pela favela Vamos lá, deixa eu mudar esse clima aqui Enquanto a gente vai manter ali na viatura A gente vai mudando o clima Essas skins tão muito bonitas Peguei umas skins da RP Uma da ROKAM A do BAEP, Rota e Força Tática, beleza? Aí logo logo a gente vai trazendo mais Eu tenho que mudar o local onde eu coloquei a skin da Rota Que é no SWAT Porque lá eles ficam com aqueles esquemas De entrar e sair da viatura Aí eu vou tá colocando em outro local Aqui tá a viatura do BAEP Acabei de texturizar, texturizei meio rápido pra tá gravando o vídeo E pessoal, a gente vai tá fazendo uma incursão ali A gente tá fazendo uma incursão aqui na área da favela A gente vai tá deslocando até lá A viatura eu coloquei no lugar do Policete Aí às vezes ele dá esse bug Olha por onde o cara entra E aí ele entra, por exemplo Se ele entrar por aqui abre a porta daqui Olha lá Mas é por causa do local onde eu coloquei a viatura Eu coloquei no lugar da vãzinha de transportar preso Porque não tinha mais lugar, entendeu? Aí eu acabei colocando aqui Bom, nós vamos fazer essa incursão ali Vamos chegar lá na cautela Esperar o carro passar Então esse vídeo aqui vai ser mais de uma incursão na favela Vamos ver Tentar pegar traficantes aí Cara que esteja andando armado Pelo local da favela Bom, espero que a gente não encontre ninguém né Porque se tiver troca de tira ali dentro é feio Tá certo Que a gente vai fazer essas manobras pias Vamos lá Lembrando que essa viatura aqui foi convertida pelo Vin Lai Beleza Se quem quiser ver vídeos da hora dele também tem lá no canal dele Vamos lá Vamos na calma aí Favela fica lá em cima Daqui já dá pra ver um pouco ela lá Favela feita pelo Maurício eu acho Não lembro quem foi que me passou Me mandaram no chat Depois eu tenho que dar uma olhada Se eu lembrar aí quem foi que me passou Se eu lembrar de cunhar Eu ponho ali na descrição Também Vamos lá Vamos fazendo um deslocamento Tipo de baepe Muito bonito Agora nós é um casiskin da hora Quem não tá liberado pra gente Fazer essa versão Aguardar aí o semáforo abrir Nós vamos subir E passar pela Pela favela Eu achei que era tiro já Nossa senhora franque é um ano Quer ver bem na hora que o cara estiver na nossa frente vai abrir Corre tiozinho Corre Corre que vai abrir o semáforo Mas bom pessoal agora vai ficar muito mais louco o GTA 5 Vai com as skins tudo certinho Beleza Estamos chegando Que são senhores Estamos chegando na área da favela Vamos manter a cautela aí Cuidado Vamos voltar todos nós pra casa Beleza E olha aí pessoal Certo que no estado de São Paulo Não temos Cristo Redentor Mas tá valendo Importante aí É Estamos deixando o GTA aí Com os mods policiais E com o cara mais de Brasil Bah é pena Incursão na favela então Agora o semáforo abrir Claro que daqui eles já devem ter visualizado a viatura Se estiver Tendo qualquer movimentação Esses caras já vai querer Correr Vamos passar pressa Desse lado de cá Nós vamos subir por aqui E dar a volta Semáforo abrir Fechou Bom não vamos ficar marcando aqui não Que vai ser algo fácil Vamos já vir pra cair E entrar desse lado aqui Aqui pessoal Nós temos que ser Esperto Ficar olhando esses barracos aqui em cima Todo cuidado é pouco Ficar atento Olha só velho Chegando tudo Cautela Com as pessoas trabalhando aí É complicado né Pra quem mora Do lado da comunidade Vamos checar esse carro aqui Que tinha dado Esses dias atrás aí na rede Um Um foto Produto de frio Vou checar ele aqui Deixa eu Checar essa placa É igualzinho esse É o que deu Olha esse veículo fugiu Talvez é ele mesmo É um veículo que já fugiu aí Da polícia É procurado aí o veículo Ainda bem que a gente parou Próximo da comunidade Então já vou estar chamando o guincho Aí lá eles vão fazer uma averiguação melhor Vamos continuar a nossa incursão Com a equipe de Baep Olha lá Ele entrou por essa porta Abriu aqui ó O veículo já vai ser rinchado Deixa o médico passar Deixa a porta do veículo Que o cara não fechou né Ele também não tem culpa né Ele entrou por esse lado Baep fechou já Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Talvez o carro poderia ter Ser mais pra frente Usado até em roubo aí Aquelas casinhas altas ali A gente tem que ficar de olho nela Olha aqui Aqui já tem mais Mais locais Que tá sendo Construída a favela Na cautela Chegando tudo Olhar pra ver Gente A gente não deve ser surpreendido Entendeu Os olheiros Deve estar tudo escondido ali Então a gente Tem que ser mais espertos que ele Eu acho que ali na frente Tem uma entrada Mas vamos entrar por lá Com cuidado aí Vai dar tudo certo Acho que aqui na frente Dá pra gente tá Tá subindo Entrar aqui Entrar aqui Por essa rua de terra Favela é grande Pessoal Favela é grande Olá 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 Dispatch calling unit 1 Adam 12 Posta aí Olha esse carro aqui Pode ser fácil Pode ser facilmente aí Opa Vai querer fugir Será? Parou de uma vez Ida da mãe Dispatch calling unit 1 Adam 12 Vai lá Pegar aqui o Fuzil Opa Vai com ele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, bora E no tio aqui Próxima favela Não vamos chamar apoio não Vamos deslocar Na raça mesmo Atenção all units 1 Adam 12 Is not responding Possibly wounded All units respond Code 99 Emergency Primeiro é que ele vai Corrindo sempre da favela Pode ser Recebido Ligar o sininho aí Eu estranhei esse carro Qual o motivo Por ele ter aquele Todo aquele esquema ali atrás Olha a favela O tamanho da favela Continuar aqui Fazer um acompanhamento Ainda bem que ele não conseguiu cair pra dentro da favela Nossa, bateu, bateu, bateu Vai, vai, vai Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Desce Mão na cabeça Mão na cabeça Vai, tio Mão na cabeça Querendo morrer Vai, vai, vai De joelho De joelho Isso aí Beleza, ó Pegamos o cara aqui Os policiais ali já Colocaram o Fuzil ali na Pendurado assim no peito Deixa eu ver uma viatura aqui pra vir buscar Assistants required for a suspect placed under arrest In El Barro Heights Copy that dispatch Animals on the loose Roger Chamei uma viatura já aqui Olha só Eu estranhei com a dessa estrutura Normalmente em rouba bancos Os caras usam esse tipo de estrutura assim De caminhonete pra Pra tá Como que eu posso dizer Tá pendurando o fuzil Aquelas pontas e cinquenta Eu acho que é Eu estranhei na hora que eu vi Vamos checar se tem Que tem Um Prozir Um roubo Um Sader Ah, chegou a Eto aqui Aqui Tem um Ó, tem Vou chamar aqui O guincho pra não buscar Nós vamos continuar nessa incursão ali Vai aqui Vai aqui que eu já tirou dois veículos de circulação Pessoal Muito bom Esse daí Esse bug é muito louco Depois eu vou colocar em outro lugar de outra viatura Que eu não vou usar muito Isso aí, vamos lá Ó, foto Vou ficar ali bobeando com você Vou fazer a incursão por aqui agora E ela veio por dentro da fauna Corajosa Continuando essa incursão aqui Ó, ia, fizeram um bloqueio ali Velho Bugou tudo o bloqueio Por isso que ele deu uma caída de FPS Deve ter umas cinquenta viatura ali, ó Ó, tamo indo aqui o BAEP E tamo indo uma viatura de RP Nós vamos na frente aqui Ixi, já era A RP vai na frente Vamos lá, na cautela Estamos entrando num local muito perigoso Poucas equipes fazem isso Podemos ser Recebidos a tiro aqui também Vamos deixar a viatura Parada logo ali em cima depois Atenção, todas as unidades Nós temos um assalto A civilização em Elberro Heights O louco, bateu a viatura, velho Go to hell Opa, correu, 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 correu Tira Armado Opa, tamo recebendo um tiro aqui também Tá tendo tiro aqui ainda, hein Em cima, em cima Opa, tá tendo tiro aqui, ó Da favela A equipe já visualizou Por favor, não é Tudo bem do que Vamos lá, cara Ai, vem A界 imediativa Vamos lá, cara Vamo lá Vamos lá Não tá tendo a ver Você deslocou Vamos lá, cara Vamo lá Sve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Ainda bem que eu não atirei o indivíduo que tava desarmado, ó. Tá no chão escuro. Deve ser algum traficante, alguma coisa assim. O nome dele é Lara Collis? Você é homem ou é mulher? Deixa eu dar uma viatura aqui. É, o LSPD crashou, mas vamos continuar aqui a incursão. A gente tem uma incursão que nós não sabemos onde poderá ter o indivíduo. Uma incursão daquele jeito, aqui tá tudo fechado. A gente tem que sair pra fora dela. Vou fazer uma incursão a pé. Parou, parou. Opa arma! Troca de tiro! Opa! 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 Os indivíduos estão descendo o morro. Olha lá! Nossa velho, tá caindo... coisa aqui ó. Traitor! Vamos continuar, vamos continuar. Os indivíduos estavam armados. Vamos ver se dá pra gente saber aqui por essa escada. Uma incursão a pé. Não, não dá. Olha aí meu outro parceiro. O parceiro ficou lá embaixo. Vamos avançar aqui pessoal. Vamos ver por aqui. Vamos dar passagem. Passagem aqui. Nós temos que checar tudo. Vamos ver se não pegamos nenhum traficante nem nada. Não é droga. Meu parceiro perdeu até a boina ali ó. Por falta de um fuzil ele tá com dois. Deus nos ajuda! Não é que a gente não tá conseguindo entrar muito bem ali. Tamo no meio vulnerável. Aí Joe, parou. Parou. O cara não tá reagindo ó. Parou! Tirou um chão lá perto, velho. Filha da mãe. Pessoal, acho que a gente vai voltar pra viatura. Porque só a equipe aqui é muito perigosa. Pode ver que já tem vários indivíduos. Vou tá chamando só o... O IML. Vamos descer ali, Steve. Vamos, vamos, vamos. Vamos ficar aqui vacilando. E em outro vídeo a gente vamos fazer uma incursão. Ou com a rota. Que aí o bicho vai pegar. Ou... Com... Com a força tática, beleza? Então deixa o vídeo com o bicho vai ficando por aqui. Depois a gente vai fazer uma incursão bem louca no próximo vídeo. Não vamos puxar não. Vamos tentar voltar pra casa, olha. Vamos Steve, embarca. Você vai ficar aí? É... Eu vou largo, velho. Eu vou largo. E esse daqui? Bugou aí? Que que foi? Que que foi Steve? Bora, bora, bora. Em todos meus dias. Não pode ficar ninguém não, pô. Vamos voltar pro BPM, pessoal. Porque também já deu nosso turno, ó. Vamos continuar avançando ali. É pra assim um... Um plantão sossegado, né? A gente só ia checar ali. Mas... Acabou tendo algumas trocas de tiro aí na favela. Algumas perseguição. Fizemos bastante abordagem aí. Onde logramos eles que entregar alguns indivíduos. Isso daí é o que importa, né? É prender vagabundo. Tipo, ó. Então é isso. Prazer um pouco ali. O cara ficou... Pra ver que ele veio. Vou dar a multa ao lembrão. Porque ele... Eu vacilei, né? Porque ele... Mons canta. A gente tá em equipe de Bayek, ó. Foi só o Mike que perdeu a boina dele. Não teve como. E, pessoal, lembrando. Não esqueçam de... De ver. Se vocês curtiram o mod do Fernando Almeida. Tentei entrar em contato com ele. Se eu não lembrar de deixar o link do Face dele. Sejam comentando aí embaixo. Que eu vou tá colocando, beleza? No link do Face dele. E agora, depois que eu formatei o computador. Parece que tá rodando GTA V bem melhor. Então vai tá saindo bem mais edit de GTA V no canal. Beleza, pessoal? Nós saímos era de dia. Já estamos voltando à noite. Com isso é isso aí. O que foi, senhor? Tem problema? Basta embora. Eita! Eita, caramba! Parou. Morreu. 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 Depois, vamos acionar o IML depois. Porque o LSB decrachou aquela hora. Então eu acabei esquecendo. Não dá pra acionar o IML agora. Deixa ele aí. Depois mais... Na ação. Vamos finalizar o plantão. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like. E tá se inscrevendo no canal. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Falou. Abraço. Até o próximo vídeo. E fui!